O roubo de comida no mundo animal é extremamente comum entre os predadores como leões, hienas, leopardos e repardos. Mas as pessoas estão cada vez mais entrando em ação. Para a maioria das pessoas, encontrar uma matilha de 15 leões sedentos de sangue em uma matança fresca seria o suficiente para fazer você se virar e correr como nunca antes. Mas, para os humanos em busca de uma refeição nos áridos terrenos da África, é uma oportunidade de encontrar comida. Quando você imagina um homem roubando comida de leões, logo imagina uma batalha épica de muitas lanças atacando o felino. Mas alguns homens de tribos africanas usam apenas sua coragem para intimidar os poderosos caçadores. Incrivelmente, tribos da África roubam comida regularmente de matilhas de leões, como demonstram esses três homens de um documentário da BBC. Agindo como um só para intimidar a matilha, o trio se levanta e caminha com confiança em direção aos leões. Incrivelmente, conforme os homens caminham com confiança em direção ao grupo, alguns leões começam a fugir. Obviamente, temendo por suas próprias vidas. Em segundos, os homens tiram a carne do guinu morto. Eles precisam ser rápidos, pois os leões farão retorno assim que perceberem que foram enganados. No entanto, antes de alguém correr perigo, os homens pegam sua carne e voltam para casa. Apesar de ser uma prática bem difícil de acreditar que exista, parece que os humanos também estão participando do comportamento regularmente. E aí Obrigado.